Olá, gurias e gurises, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui para o público mais jovem. Hoje será uma diquinha caseira para quem tem pele acneica, para quem tem pele oleosa e deseja dar uma segurada na oleosidade, deseja uma pele um pouco mais lisa, um pouco mais refinada. Lembrando que é sempre importante fazer um teste na pele para ter certeza de que a pele não vai irritar. A diquinha nada mais é do que um tomate e uma ou duas colheres de sopa de amido de milho. Coloca no liquidificador e tritura muito bem. Se você sentir dificuldade em triturar, pode misturar um pouquinho de água gelada. E está pronta a tua máscara. Essa máscara pode ser usada de uma a duas vezes por semana e é preciso fazer essa misturinha sempre no ato de aplicar. Limpa o rosto, deixa ele sequinho e aplica a misturinha. Fica 15, 20 minutos e retira com muita água, sabonete e não pode esquecer de usar proteção solar. E tem pessoas até que conseguem clareamento de pele usando o tomate como máscara facial. E o amido de milho, por sua vez, ajuda a sugar um pouco da oleosidade, a deixar também uma pele mais limpa, principalmente os poros. ele causa ali uma retração, porque ele também vai purificar, vai deixar uma pele mais suave, mais hidratada. E o vídeo foi esse, uma diquinha super rápida mesmo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até quarta-feira que vem.